As do Senhor Jesus, você que está através do nosso canal Mel de Televisão, aqui em Portugal, Deus abençoe a sua vida de forma especial. Você que está nas redes sociais, como no Facebook oficial da DEF, partilhe este link, Deus com certeza pode falar, pode alcançar uma vida através do seu compartilhamento, tá bem? O nosso alvo é alcançar vidas para Cristo. Você também que está no YouTube, Rede Semear no YouTube, que Deus abençoe a sua vida, também de forma especial, partilhe esta mensagem, porque certamente Deus alcançará alguém. Segundo Samuel, abra a sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo de número 20. Glória a Deus. Versículo de número 14. Leremos alguns versículos após o 14. Segundo Samuel, capítulo 20. Segundo livro do profeta Samuel. Capítulo 20 e versículo 14, pôs diante, diz assim. E passou por todas as tribos de Israel, até Abel Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se todos, e também os seguiram, e vieram, e o cercaram, em Abel Bet-Maaca, e levantaram uma tranqueira contra a cidade, assim que já estava em frente do antemuro, e todo o povo que estava com Joabe, batia no muro, para o derribar, então, uma mulher sábia, gritou de dentro da cidade, ouve, ouve, peço-vos, que é de gás a Joabe, chega-te cá, para que eu te fale. Chegou-se a ela, e disse a mulher, tu és Joabe? E ele disse, eu sou, e ela lhe disse, ouve as palavras de tua serva, e disse ele, ouço. Versículo 19, eu sou uma mulher das pacíficas e das fiéis de Israel, E tu procuras matar, uma cidade, que é a mãe, em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor? Versículo de número 22, E a mulher, na sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Zeba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então, tocou este a buzina, e se retiraram da cidade, cada um, para as suas tendas, e Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Amém? Glória a Deus. Queridos, esta passagem bíblica, narra uma situação difícil, caótica, desesperadora. A Bíblia disse que, o rei Davi, furiosamente, manda ir atrás, de Zeba. Este Zeba, queria verdadeiramente, Seba, queria verdadeiramente, dividir Israel. Trazeram um transtorno, em Israel. E Davi observou, que este homem, era um homem muito perigoso. E Davi manda, os seus homens, atrás. E a Bíblia disse que, a massa vai atrás. Mas demora, e não volta. E Davi manda, um outro exército, com o comandante Joabe. Para, ir atrás deste homem, que já tinha feito a cabeça de muitos, e que traria um transtorno grande, para o reinado de Davi. E Joabe, furiosamente, ele sai, a buscar este homem, nos quatro cantos de Israel. E a Bíblia disse que, depois de passar todo o Israel. Abel, ele vai chegar a esta cidade. Aonde, era o único lugar, que este tal infrator, poderia se encontrar. A cidade de Abel, Betimaca, era uma cidade fortificada, uma cidade de muros, uma cidade de portões. Uma cidade de refúgio. Uma cidade segura. E é para lá que a Seba vai, se segurar, se proteger, se guardar. E a Bíblia disse que, a fúria, dos soldados do exército, que acompanhava, Joabe era tão grande, que na estrada indo para Abel, ele mata, um dos comandantes, a saber a massa que, saíra antecipado e não voltou. Então, a tensão, era muito grande. Eles queriam cumprir a tarefa. Mas, quando, eles chegam na cidade, está tudo trancado, tudo fechado. E está lá dentro, o infrator. Então, o exército, não ia medir, nenhum esforço. Para destruir aquela cidade inteira. Até que o infrator, fosse encontrado. Mas, a Bíblia diz que, quando este exército chega. Uma mulher, de Abel, Betimaca, ela se levanta na cidade. E, ela vai até o muro. E, grita, ao exército, pelo comandante, Joabe. E, aquela mulher, grita, eu quero falar com Joabe. A mulher conhecia o exército, a mulher conhecia o comandante. Ela não queria falar com qualquer soldado raso. Ela não queria falar com qualquer, é, um dos comandantes de cem, de duzentos, de mil. Ela queria falar com o comandante geral. Ela queria falar diretamente com Joabe. Então, Joabe chega até o muro. E, ela diz. És tu, Joabe? Os versículos que nós lemos. E, Joabe disse. Sim, sou eu, Joabe. E, aquela mulher, dirige a palavra para Joabe. E, diz a Joabe. Você vai destruir uma cidade inteira? Por causa de um homem? Aquela mulher lança esta palavra para Joabe. Mas, os soldados, o exército de Israel, já estava rompendo. Fizeram tranqueira e começaram a querer derrubar o muro. Já estava balançando o muro. Para derribar e entrar na cidade. Mas, aquela mulher, ela grita. Aquela mulher, ela disse. Comandante, não faça isso. Por causa de um homem, não destrua toda a cidade. E, uma coisa que eu vejo interessante. Aqui, na mensagem que eu quero trazer nesta noite. O que que nós devemos fazer em tempo difícil? O que que nós devemos fazer em tempos aonde você não enxerga, não vê nenhuma solução? O que fazer, quando se sentir atacado, ameaçado? A saber que, a cidade, vai virar pó. A Bíblia disse que, uma mulher se levanta. Escute. Não foi o prefeito daquela cidade. Não foi nenhum soldado daquela cidade. Nenhum comandante daquela cidade. Não foi nenhuma autoridade daquela cidade. Mas, uma mulher tomou uma atitude. Uma mulher resolveu enfrentar um valente general. E um exército destemido que nunca saiu para uma batalha para perder. O que fazer, diante das circunstâncias, das dificuldades, das situações difíceis? Eu tenho, uma palavra, para você. Aleluia. Deus, tem, uma palavra, para o seu coração. E nesta noite, para dar início. A mensagem, saindo desta introdução. Eu quero dizer para você. Que o que nós devemos fazer. É partir para cima. Eu vou repetir, porque só 58 entendeu. Quando você estiver em uma situação. Aonde você não vê mais saída. A dificuldade de ser com os problemas surgiram. A situação é caótica. Você não vê nenhuma solução. O que eu devo fazer? Você deve partir para cima. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando você parte para cima, uma coisa vai acontecer. Aleluia. Parado, você não pode ficar. Morrer. Aleluia. Lá no seu canto, você não pode. É preciso que você faça alguma coisa. E nesta noite, o homem de Deus vem falar para você. Vem anunciar para você. Diante desta situação, parte para cima. Parte para cima. Parte para cima. Parte para cima. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Enfrenta meu irmão nesta noite. Aleluia. É preciso partir para cima. Se você ficar aí de braços cruzados. Se você ficar aí. Aleluia. Deitado. Se você ficar por aí. Aleluia. Isolado. Se você ficar por aí. Resmungando. Reclamando. Sem saber o que fazer. Aleluia. Você vai virar pó. Mas se você se levantar nesta noite. Aleluia. Se você erguer a tua cabeça nesta noite. Se você tomar decisão nesta noite. Se você nesta noite partir para cima. Alguma coisa vai acontecer. A ordem aqui nesta noite é esta. É partir para cima. É partir para cima. É partir para cima. Oh, aleluia. 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 Deus é com você meu irmão. Deus é com você minha irmã. Aleluia. Não é tempo de você recuar. Não é tempo de você parar. Não é tempo de você ficar chorando pelos cantos. Não é tempo de você ficar preso dentro de um quarto. Não é tempo de você esmurecer. Não é tempo. Aleluia. De você olhar para trás. Levanta a tua cabeça nesta noite. Levanta a tua cabeça nesta noite. O que fazer em tempos difíceis. O que fazer quando você não vê mais solução. É partir para cima, meu irmão. É partir para cima, minha irmã. Aleluia. Não fica aí com o olho. Aleluia. Parecendo com quem está com febre. Com mais de 45 graus. Não. Aleluia. Levanta e ergue a tua cabeça. Aleluia. Parte para cima. Você diz que não sabe o que fazer. Eu te ensino hoje o que você tem que fazer. É partir para cima. Aleluia. Aquela mulher. Ela toma decisão. Geralmente em tempos de guerra. Em tempos difíceis. Em tempos de situações caóticas. Em tempos como estava acontecendo naquele exato momento. Jamais uma mulher deveria levantar para fazer alguma coisa. Tinha que ter homem para levantar. Tinha que ter homem. Aleluia. Para incentivar os outros. Mas aquela mulher. A Bíblia intitula ela. Como a mulher sábia. Aleluia. Ela se levanta. Não tem homem aqui não. Não tem aqui. General tem não. Aqui nessa cidade não tem. Tem um soldado para levantar. Não tem não. Aleluia. Então vai levantar uma mulher mesmo. Vai levantar uma mulher mesmo. Alguém tem que levantar. Alguém tem que levantar. Alguém tem que levantar. Alguém tem que levantar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que partir para cima. Aleluia. Meu irmão não fica na retaguarda minha irmã. Não fique na retaguarda. É preciso você tomar uma postura. De homem e de mulher de Deus. Não aceita o fracasso e não o fragelo. Não aceite a fraqueza. Não aceite a mordidão. Não aceite a frieza. Não aceite o descaso. Deus é com você. Deus é com você. Aleluia. Depois que você levantar. Você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz. Que a mulher sábia. Edifica a sua casa. Mas eu estou vendo aqui. Aleluia. Não é só uma casa não. A Bíblia diz que uma mulher sábia. Edifica também uma cidade inteira. Aleluia. A mulher sábia edifica a casa. Edifica a cidade. Edifica o país. Aleluia. A mulher sábia parte para cima. E Deus vai operar o milagre. Aleluia. Meu irmão. Quem vence as suas batalhas. Não é você. Quem vence as suas situações. Não é você. Quem vence é Deus. Mas Deus quer ver o seu povo se levantar. Deus quer ver o seu povo acordar. Deus quer ver o seu povo agir. Por isso que a Bíblia diz. Que sem fé. É impossível. Agradar a Deus. Por isso que a Bíblia diz. Que a fé. Sem atitude. É morta. Não é só dizer. Eu tenho fé. Ah. Eu consigo. Eu tenho fé. Eu não perdi minha esperança. Eu tenho fé. Irmão. Tem fé. Então age. Tem fé. Então se levanta. Aleluia. Esse negócio de estar dizendo que tem fé. Mas não move uma palha. Isso não é fé. É fé. É firmeza. Letra F. Firmeza. Letra E. Esperança. Quem tem fé. Tem firmeza. Quem tem fé. Tem esperança. Quem tem fé. Parte para cima. Aleluia. Porque tem convicção. De que vai acontecer alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Em 1967. Em 1967. No mês de junho. Bem no mês como este. Mês de junho. Entre o dia 5 e o dia 10 de junho. A história conta. Que Israel. Foi cercado pelos seus inimigos árabes. Entre eles. Jordânia. Síria. Iraque. Criaram. Uma. Tranqueira. Para fazer de Israel. Pó. Esses países. Dominados. Pela ira. Pela rejeição. Do povo israelense. A história conta. Que Gamel. Ou Gamal. Este homem. General. Comandante. Das forças. Do Egito. Homem que se formou. Na academia militar. Do Egito. O homem bem preparado. O homem que. Juntou. Outras nações. Para fazer de Israel. Pó. Um genecídio. Ia acontecer. A raça. Israelense. Ia acabar. A raça. Era o plano. Era o objetivo. Egito. Síria. Jordânia. Iraque. Outros. Países. Aliados. Sobre. Uma. Força. Bélica. Da. Rússia. Acompanhando. De longe. E dizendo. Aqui tem apoio. Israel. Foi. Cercado. Eu. Contei. Aqui. E. Já. Ministrei. Em uma. Outra. Oportunidade. E. Falei. Sobre. Esta. Guerra. De. Seis. Dias. Era. Acabar. Com. O. Pequeno. Estado. De. Israel. Estava. Lá. Aquele. Comandante. Abdel. Nascer. O. Comandante. Disse. A. Ordem. É. Fazer. Desta. Nação. Pó. Mas. Enquanto. Estavam. Projetando. E. Os. Quatro. Países. Aliados. Montando. A. Estratégia. Para. Esmagar. Israel. O. Comandante. Israelita. Junta. Os. Seus. Poucos. Soldados. As. Suas. Poucas. Armas. E. Diz. O. Que. Nós. Iremos. Fazer. Formos. Para. O. Lado. A. Síria. Armada. Os. Quatro. Dentos. Aqui. Vizinho. A. Jordânia. Está. Armados. Está. Armada. Se. Sairmos. No. Sinai. O. Egito. Está. Preparado. O. Iraque. Está. Com. Suas. Armas. Todas. Apontadas. Para. Acá. O. 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 Que. Imaginou. Meu irmão. O. Que. Fazer. No. Momento. Deixe. Eu. Vou. Dizer. Para. Deve. Fazer. Momento. Deixe. Partir. Para. Cima. Aleluia. 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 A ordem. Partir para cima. Israel. Lembrou. Do. Deus. Todo. Poderoso. De Abraão. De Isaac. De Jacó. O. Deus. Grande. Poderoso. De Israel. Eles disseram. Vamos. Atacar. Vamos. Atacar. Primeiro. E Israel. Presbítero. Vanderson Martins. Sem o Egito. Ainda. Com toda a sua. Programação. E fazendo as suas. Coordenância. Porque. Era para. Esmagar. De vez. Para não dar tempo. Ninguém. Reagir. Para não dar tempo. Os Estados Unidos. Reagir. Aliado de Israel. Para não dar tempo. Nenhuma outra nação. Reagir. Eles estavam. Preparando tudo. Para fazer. Israel. Sumir do mapa. Enquanto. Eles estavam. Projetando. Planeando. Israel. Saiu. Da retaguarda. Aleluia. E pela madrugada. Antes. Antes. Que eles. Esperassem. Israel. Sai. Com seus. Aviões. Caça. Destruindo. Todos. Os. Aviões. Que estavam. Ainda. No chão. Eles. Não tiveram. Nem o prazer. De levantar. Um. Voo. Porque. Antes. Disso. Teve. Alguém. Que partiu. Para cima. Aleluia. Alguém. Que não. Esperou. Ser atacado. Mas. Alguém. Que atacou. Primeiro. Aleluia. Israel. Levantou. Ergueu a cabeça. E partiu. Para cima. Aleluia. Quando o Egito. Acordou. Meu irmão. Já não tinha mais avião. A guerra. Só durou. Seis dias. No terceiro dia. Presbítero. Romeu Ramos. Terceiro dia. Israel. Israel já tinha. Controlado toda a guerra. Tinha colocado. Corrente. Nas mãos. E dos pés. Da Síria. Aleluia. Do Egito. Da Jordânia. E do Iraque. Aleluia. Acorrentaram. Acorrentaram eles. Israel tomou. 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 O Sinai. Tomou a Jordânia. A Cisjordânia. Segurou tudo. E travou. E eles se renderam. E tiveram. E reconhecer. Que até então. Era tido. Só como um estado. Teve que reconhecê-lo. Como. Nação. Aleluia. Oh. Aleluia. Você não está entendendo isso. Não. Aleluia. Vão ter que reconhecer. Meu irmão. Vão ter que reconhecer. Vão ter que reconhecer. Esse casamento. Que alguém ainda não incluiu. Vai ter que reconhecer. O seu ministério. Alguém que ainda não aprovou. Vai ter que considerar. Aleluia. Porque o Deus de Israel. Está vendo. Que você está partindo. Para cima. E quem parte. Para cima. Parte para vencer. Você está com a parte. Mais forte. O Senhor dos exércitos. Está contigo. Aleluia. Aleluia. Quando nós. Agimos. Alguma coisa acontece. Você lembra de Davi? A Bíblia disse que. Um urso. Foi lá. E pegou a ovelha de Davi. Aí o que Davi fez? Saiu correndo. Gritando. Pai. 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 Fez o que? Vocês aprenderam tão rápido assim? Pai. Pai. Davi correu. Subiu numa árvore. Com sua cabeça. Diz. Meu Deus. Está matando a ovelhinha. Um urso. Está matando a ovelhinha. Foi assim? Partiu para cima. Partiu para cima. Partiu para cima. Meu irmão. E por que você está sentado aí? E por que você recola? E por que você para? Parte para cima. 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 Aleluia. Davi partiu para cima, meu irmão. Eita glória. Ah, pastor. Mais um urso. Ah, está bom. Vem o leão também. Davi correu. O que Davi fez? Partiu para cima. Irmão. Eu não estou vendo nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que ganhou batalhas, que venceu tomando água de coco debaixo de um pé de árvore na sombra. Eu nunca vi ninguém vencer assim. Se você quiser vencer, você precisa sair dessa mordidão, desse seu fracasso. Aleluia. E levantar a sua cabeça e partir para cima. Aleluia. Aleluia. É preciso partir para cima. A Bíblia diz que apareceu um grande filisteu. Ele é conhecido como gigante. O homem de três metros de altura. O grande rei Saul. O homem que quando as pessoas olhavam para a multidão dos soldados. Via ele daqui para cima. Ele sobressaía do ombro para cima. No meio de todos os soldados. Mas quando apareceu o gigante do Alias. Ele correu e escondeu. Aleluia. Mas quem tem coragem de partir para cima de urso. E para cima de leão. Não tem medo de gigante. Aleluia. Aleluia. Não sei quantos ursos você já matou. Não sei quantos leões você já matou. Aleluia. Eu sei de uma coisa. Se tem mais um gigante na tua frente. Não é hora de recuar. É momento de partir para cima. Aleluia. O gigante apareceu. O que que Davi fez? Partiu para cima. Não ouvi. Igreja. Militante. O que que Davi fez? Partiu para cima. Partiu para cima. Aleluia. E por que que você quer recuar meu filho? E por que você está aí nessa novidão minha filha? E por que que você está aí chorando as línguas meu filho? Ah pastor, eu estou preso dentro do quarto. O senhor não sabe a minha situação. Eu estou desesperado. Oh, eu não sei o que fazer. Eu estou desempregado. Está desempregado meu filho? Parte para cima. Aleluia. Parte para cima. Sai de casa. Pastor, o senhor não conhece a minha vida. Eu já distribuí. Eu já distribuí meu currículo para todas as empresas. É através da internet. E ninguém ainda me chamou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Imprima o teu currículo. Coloca debaixo do braço. E vai para a empresa que você deseja trabalhar. Chega lá. Diga. Eu quero falar com o general. Eu quero falar com quem está de frente da empresa. Eu quero falar com alguém. A galunia que manda nessa empresa. A mulher disse para a multidão de soldados. Eu quero falar com Joab. Eu quero falar com o general. Saia de casa meu irmão. Vai falar com o diretor da empresa. Se ele disser que não tem. Se ele disser que não pode marcar. Uma reunião com você. Nessa segunda. Você diz. Eu volto na terça. Se ele disser que não pode na terça. Você diz. Eu volto na quarta. Eu quero falar contigo. Pare de falar com as pessoas erradas. Parte para cima. Parte para cima. Pare de ficar chorando. Estou desempregado. Eu não consigo. Ninguém me chama. Ninguém me vê. Eu estou aqui desperdiçado. Parte para cima. Aleluia. Na hora que você sentar de frente do gerente. Você coloca o seu currículo. E diz assim. Está aqui os meus talentos. Aleluia. Eu sou capaz. Eu posso. Eu vou ser útil a esta empresa. Aleluia. Você não vai reclamar de mim. Eu vim para quebrar. Aleluia. Eu vim para trabalhar. Eu não estou aqui com conversa afiada não. Eu quero é trabalhar. E aqui estão os meus talentos. Está aqui a minha condição. Eu quero trabalhar. Coloca meu irmão. Parte para cima. Aleluia. Minha senhora. Eu não temo a Deus. Não temo a homem. E não vou fazer justiça para a senhora. Cai fora daqui. Eita maravilha. Quando foi no outro dia. Estava ela lá de novo. Com o currículo dela debaixo do braço. Senhor juiz. Me faça justiça. Aí o juiz disse. Eu não vou te fazer justiça. Sai fora daqui. Ela foi embora. No outro dia. Está ela lá de novo. Eu vou partir para cima dele. Ele não teme homem. Não teme a Deus. Mas vai ter que me encarar todo dia. E eu vou partir para cima. Aleluia. E a Bíblia diz. Que aquela mulher de tanto partir para cima. O juiz disse. Olha. Para essa mulher não voltar mais aqui. Eu vou fazer justiça para ela. Meu irmão. Eu não estou vendo porta fechada. Que não vai se abrir. Eu não estou vendo cadeado. Que não vai se arrebentar. Eu não estou vendo corrente. Que não vai se despedaçar. Aleluia. Parte para cima. Aleluia. Parte para cima. Pastor. Eu estou solteira. Eu estou solteiro. Não consigo casar. Eu vou te ensinar. A ordem é partir para cima. Meu irmão. Viu minha irmã. Se você ficar aí. Goçando. Mordendo a unha. Comendo unha. Aí deitado o dia todo. Todo descabelado. Você não vai arrumar ninguém. Parte para cima. Pintia esse cabelo. Toma um banho. Se ajeita. Passa um perfume. Aleluia. Vem para a igreja. Aleluia. Deus vai abrir uma porta para você. Parte para cima. Minha irmã. Aleluia. Deus vai abrir uma porta de casamento para você. Parte para cima. Aleluia. 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 Pastor. O senhor não conhece a minha história. Sim meu filho. Diga. Conta para mim. É porque eu estou com Covid-19. Eu atestei positivo. E agora estou aqui no quarto. O que eu faço? Aleluia. 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 Pastor. Eu não posso sair. Estou trancado. Agora eu quero ver o que o senhor vai dizer para mim. Eu não posso partir para cima. Eu não posso sair de casa. Pastor. O que eu vou fazer? Deixa eu dizer o que você vai fazer. Já. Aleluia. Testou positivo. Está em casa. Está guardado. Está no quarto. Está isolado. Pegue uma caneta. Pegue um papel. Vai escrever. Hino de louvores ao nosso Deus. Aleluia. Pega a caneta. Pega o papel. Vai escrever mensagens poderosas. Vai escrever livros meu filho. Vai escrever livros minha filha. Faça alguma coisa. Parte para cima. Porque quando você sair desse quarto. Você sai poderoso. Sai forte. Sai fortalecido em Deus. Aleluia. 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 Irmão. Escute. Um cristão. Que está com a Covid-19. Escuta só. Se você ficar 15 dias dentro de casa. E sair a mesma coisa. Você merece uma disciplina. Se sair do mesmo jeito. Não vai receber carinho e amor não. Você saia deste quarto. Saia desta casa. Na hora que acabar a quarentena. Aleluia. Cheio de fogo. Cheio de poder. Cheio de unção. Cheio de graça. Aleluia. Agradecido ao nosso Deus. Agradecido ao nosso Deus. E parte para cima. Aleluia. Parte para cima. Meu irmão. Irmãos. Pegam a harpa cristã. A nossa harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias. Foram escritos em tribulação. Esta semana. Eu estudei novamente o livro de Jó. Todinho. Mais uma vez. Não me canso de estudar o livro de Jó. E eu estudei o livro de Jó. Todinho. Você conhece a vida e o estado que Jó estava. Mas sabe o que Jó fez? Doente. Só a caveira. Sentado na cinza. Coçando com caco de telha. Porque não sobrou nem unha. Aleluia. Jó. Ele não ficou chorando miséria. A Bíblia diz que quatro dos seus amigos. Intelectuais. Sábios. Homens todos. Homens. Que tem o conhecimento. Chegaram para Jó. E começaram a lamentar. E com grande desconhecimento. Com coisas extraordinárias. Com palavras. ricas. 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 Vernaculos. Só com o dicionário na mão. Para destrinchar. O que os amigos de Jó. Acusava Jó. Jó. Mas a Bíblia diz. Que quando. Bildade falava. E na hora que ele acusava Jó. Jó partia para cima. Na hora que Zofá levantava. E criticava Jó. E mandava Jó. Conversar o seu pecado. E mandava Jó. Se humilhar. E confessar o pecado. Jó partia para cima. Mesmo doente. Irmãos. Um dos livros mais lindos da Bíblia. É o livro de Jó. Estuda o livro de Jó. Que você vai ver. Você nunca vai ver Jó. Esmurecido. Fraco. Caído. Acabado. E destruído. Todo lado vinha. Alguém. Confrontar Jó. E Jó levantava. E partia para cima. Aí veio alguém. Que ele amava muito. E disse Jó. Olha. Você não dá o ouvido. Os seus colegas. Os seus amigos. Os intelectuais. Os sábios. Você quebrou eles. Eu queria te dizer uma coisa para você. Amaldiçoa o teu Deus. E morre. E Jó novamente parte para cima. Irmãos. Em tempos de dificuldade. De situações difíceis. Nem que você esteja no pó e na cinza. Não esmureça. Acredite no teu Criador. Aleluia. Parte para cima. Certamente Deus vai honrar você. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é um homem. Uma mulher de Deus. Um jovem de Deus. Faça dos momentos difíceis. Das dificuldades. Das situações. Momentos. Em que você sai por cima. Nunca sai de uma luta. Quebrado. Arrebentado. E fracassado. Quem está pregando. Essa mensagem para você. Nessa noite. É o homem. Em quem. Mais de 15 aluguéis. Durante 3 meses. Tudo fechado. Mas ninguém nunca viu. Eu fazer um vídeo. Ou resmungar. Ou reclamar alguma vez. Aleluia. Nós. Durante esse tempo de pandemia. Nós partimos para cima. Abrindo mais igreja. Abrindo mais trabalhos. Aleluia. Alcançando outras nações. Porque Deus honra o teu povo. A tua igreja. Que parte para cima. Em meio. Dos tempos. De dificuldade. Deus te honra. Aleluia. Você está compreendendo meu irmão? Mas como isso pode acontecer? Meu irmão. O partir para cima. Depende de você. E o abençoar. E o efetuar. Depende de Deus. É que eu repito. O partir para cima. Depende de você. O abençoar. O efetuar. O concretizar. Depende de Deus. É Deus. É Deus é quem vai fazer. É Deus é quem vai operar. Chegaram. Alguns fariseus. E disse para Jesus assim. Jesus. Olha. Se retire da cidade. Vai embora. Volte para Galileia. Porque Heródias. Lhe procura para matar. Eu vou repetir isso de novo. Jesus já estava em Jerusalém. E alguém queria que Jesus retrocedesse para Galileia. Retrocedesse lá para Nazaré. E Jesus disse assim. É como se Jesus dissesse assim. De Nazaré eu já voltei. Alguém disse mais. Se o Senhor não sair da cidade. Heródias. Lhe procura para matar. Aí sabe o que Jesus disse. Vá lá e diga para aquela raposa. Que eu expulso o demônio hoje. Eu curo hoje. Eu faço o milagre da manhã. E eu não vou sair da cidade. Aleluia. Eu vou partir para cima. Nem que me mate. Mas no terceiro dia. Aleluia. Aleluia. Eu vou raiar novamente. Aleluia. 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 Todos acreditam. Digo amém. Aleluia.